Bem, hoje você vai entender um pouco melhor como os cheaters fazem para trapacear em jogos online. Aquele cara que consegue ver pela parede ou ter munição infinita na arma. Então esse vídeo tem algumas divisórias e a gente vai falar sobre cheater em geral, mas eu também vou demonstrar, é claro, como isso pode funcionar. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. E hoje iremos falar sobre cheaters. E iremos usar aqui o Cheat Engine, que basicamente é uma ferramenta, um software que faz manipulação de memória RAM. Então você consegue fazer a alteração dos dados dentro do game. É claro que nessa demonstração eu irei usar um jogo offline e eu escolhi o Counter-Strike 2D, que é um jogo já bastante antigo e que eu acredito que você nem deve conhecer, mas é um jogo bem legal, que me divertiu bastante na infância. Contudo, ele é totalmente offline, eu vou jogar ele offline aqui. Inclusive estou sem internet no computador, despluguei os cabos para não ter nenhum tipo de problema com o VanBak na Valve. E vou usar aqui o Cheat Engine para a gente fazer algumas alterações. Esse vídeo tem alguns pilares, algumas diferenças e vamos lá. É Cheat Engine, tá? Cheat Engine. Eu falei errado o vídeo todo, Cheat Engine. Tá ridículo isso. Mas já foi, né? Fazer o quê? O vídeo tá aí. Não tem como cortar o que eu falei errado e colocar Cheat Engine, vai ficar muito bizarro. Então para não regravar tudo de novo, que dá trabalho, vai ficar assim. Beleza? Bem, bem, bem. Antes do vídeo começar, eu queria avisar antes, porque é muito importante. Esse conteúdo aqui foi feito de forma totalmente educacional. Ele foi desenvolvido para que você entenda como funciona e replique isso de forma offline em casa. E basicamente, eu digo para você agora, não use Cheater Online. Cheater Online acaba prejudicando uma série de fatores. Você prejudica outras pessoas, você prejudica o seu próprio jogo, você pode ser processado por isso e pode dar bastante merda. Eu não recomendo de verdade que você use Cheater Online e lembro e reforço que esse conteúdo é feito de forma educacional e eu não vou me responsabilizar pelos seus atos que você faça aí por assistir esse vídeo ou assistir outros vídeos que são recomendados no meio desse. Beleza? Então esse é um aviso rápido só para você não fazer besteira. Esse é um vídeo para você entender como funciona o Cheater e a manipulação de memória, a manipulação de pacotes. E basicamente é isso. É um vídeo 100% educacional. Beleza? Ele vai ser dividido primeiro em demonstração, onde eu vou mostrar para você realmente a alteração de um valor de memória para fazer alguma trapaça dentro do jogo. A gente também irá falar como existem esses cheaters e como existe a forma de fazer com que eles não existam também. Como pode funcionar um cheater e se um cheater faz esse tipo de programação através do Cheat Engine ou se ele usa outro tipo de ferramenta. Beleza? Então pode ser que surja alguns tópicos no meio do vídeo totalmente sem roteiro, mas vamos lá. Bem, primeiramente eu abro o meu Cheat Engine, eu abro o meu Counter-Strike 2D e eu digo para o meu Cheat Engine que ele tem que analisar todos os endereços de memória que o meu CS 2D irá utilizar. Então ele basicamente começa a fazer a verificação de todos esses endereços de memória. Ele é bem tranquilo, bem intuitivo de ser usado, como você pode ver. Bem, vamos lá. Aqui no lado a gente tem algumas informações de pesquisa, onde eu posso dizer se essa minha pesquisa, esse valor que eu estou buscando, ele é um valor de 2 bytes ou se ele é um valor de 4 bytes. Se ele é um valor pequeno, se ele é um valor grande, se ele é um valor numérico, se ele é um valor de texto. Então ele tem todas essas peneiras, é claro que eu posso colocar todos e todos, só que daí a busca pode demorar bastante. Durante esse vídeo gravado que está rolando aí na tela, eu tive diversos erros, como por exemplo tentar mudar o monetário do jogo e também tentar mudar o tempo de partida. Contudo, sem muito sucesso, já que existiam diversas e diversas variáveis com o mesmo valor. E é claro que o monetário do jogo eu não conseguiria mudar com tanta facilidade apenas mudando o valor, já que para esse monetário funcionar, ele tem alguns gatilhos por trás. Eu preciso da True e da False em algumas variáveis que eu não consegui modificar por aqui, já que a busca que eu fiz no Cheating Line foi bem simples. Então, foi uma busca só para mostrar para você como pode ser fácil alterar algum valor dentro de um jogo. Então, para facilitar as coisas, eu troquei o valor de munição da pistola que o meu personagem está segurando, a pistola inicial do game. Então, essa alteração foi feita com muita facilidade, já que é feita apenas por uma variável dentro da memória RAM. Fazendo a alteração dessa memória RAM, eu consigo colocar quantas balas eu quiser dentro dessa pistola. E isso é muito simples e muito fácil para fazer em jogos offline principalmente, mas a gente já vai chegar lá. Depois de fazer essa alteração, você pode ver que a minha pistola ficou com muito mais bala do que ela comporta originalmente. Ou seja, não existe nenhuma outra variável de confirmação para ver se aquele número de balas é compatível ou não com a arma que eu estou usando. Então, ele simplesmente aceitou qualquer valor de 2 bytes ali. E beleza, se eu tivesse colocado 100, se eu tivesse colocado 1000, não iria funcionar, já que esse é um valor configurado para ser de 2 bytes. Então, eu coloquei um número alto e você viu que realmente funcionou e a minha munição estava mais rápida do que o normal. Lembrando que se houvesse qualquer outro tipo de confirmação, eu teria que também alterar outras variáveis. E esse vídeo aqui, é claro que ele foi baseado em outro vídeo também feito por um ótimo profissional, que foi o Gabriel Pato, que fez a alteração no Crysis e no COD2, se eu não estou enganado, e ele mostrou algumas coisas a mais do que eu vou mostrar nesse vídeo. Já que eu não sou coder e eu não tenho experiência nenhuma com shit. E basicamente lá ele mostra que só fazer a alteração no Chat Engine não é o suficiente, e você tem que fazer a manipulação de ponteiros e codificar na unha mesmo, para você mexer realmente em alguma coisa. Vamos então ao outro ponto que também é interessante dessa lista de conversa, que é basicamente, só fazer a alteração no Chat Engine é o suficiente? E a resposta é não, porque imagina, toda vez que você abrir o jogo, você vai ter que buscar na ferramenta, no software, qual que é o endereço de memória que a munição está gravada, para você fazer a alteração. E é um trabalho que pode demandar bastante tempo, você pode perder muito tempo para fazer essa alteração e jogar. E lembrando que quando você reinicia esse jogo, os endereços de memória são totalmente diferentes. Inclusive, em alguns jogos, eles usam endereços de memórias diferentes durante a jogatina. Então ele armazena, por exemplo, o número de munição no endereço X, e daqui a 15 minutos ele vai armazenar no endereço Y. Isso ele pode fazer tanto através de ponteiros, quanto armazenamento normal. Mas bem, vamos lá, toda vez que eu reiniciar o jogo, a munição vai estar num endereço de memória totalmente diferente do que o que eu iniciei anteriormente. Então eu vou ter que fazer toda essa busca e alterar esse número novamente para eu usar essa trapaça. Contudo, existem formas de a gente fixar isso na memória, que é através de ponteiros. Ponteiros nada mais são do que o apontamento de uma memória virtual para a memória real da minha memória RAM. Então é basicamente apontar, é criar um túnel, criar um caminho, dizendo que sempre que eu abri o jogo tal, a munição que originalmente fica no endereço 0x800, ela vai ser apontada fisicamente para o endereço 0x801. E sempre que o jogo for aberto, essa munição vai ser armazenada nesse endereço de memória 0x801. E ela fica basicamente, esse endereço de memória fica armazenado para aquela informação. E não tem como outro software subscrever aquele endereço de memória já reservado. Se outro software pegar esse endereço de memória 0x801 e eu abrir o jogo, a minha munição instantaneamente vai para esse endereço de memória e o outro software vai ser obrigado a realocar a memória dele. Enfim, basicamente esse é uma manipulação de memória simples e existem outros softwares que podem te ajudar com isso. Não é só o Cheat Engine, mas ele é o mais conhecido para esse tipo de coisa, para esse tipo de informação. Muita gente usa o Cheat Engine para fazer hack de verdade, inclusive para jogos online. Mas usam ele de uma forma mais básica, para fazer a ligação de ponteiros e também fazer a verificação de onde aquele dado de memória está sendo armazenado. Porque os coders de verdade, os caras que fazem hack para CSGO, para League of Legends, para Call of Duty Online, etc. Esses caras que fazem os hacks de verdade, os coders, eles usam programação na unha. Eles realmente programam isso porque eles têm que burlar não só a memória RAM do computador, mas também como sistema de cheat e o servidor do jogo. Mas por que, Afonso? Bem, vamos lá. Basicamente, quando você está jogando online, podem existir diversas verificações. Existem as verificações na sua máquina que são feitas através de um software de segurança, que é o Antsheet, que a gente chama. Quase todo jogo online, eu acho que todo jogo online tem o Antsheet. E esse Antsheet, ele vai ficar verificando, ele vai ficar fazendo varreduras na sua máquina real e na memória RAM dela. Ele vai verificar se realmente aquele número de munição que você tem é o seu número real de munição, ou se isso pode ter sido alterado por algum software externo através de uma modificação de memória RAM. Quando você usa um OneHack, ou quando você usa um OneBot dentro de um jogo, nada mais ele está fazendo do que uma alteração na memória RAM. Ele está fazendo uma manipulação de dados para fazer com que o seu jogo entenda aquele código da forma que você quer que ele entenda. E basicamente, o Antsheet, ele funciona para fazer com que não sejam manipuladas nenhum tipo de informação dentro do seu computador. Porém, existem jogos que fazem verificações também na parte de rede, na parte de servidores. Ou seja, você manda para o servidor do jogo o seu número de munição, ou o número de vida que você está, quantos por cento de vida que você está, qual que é o seu life, qual que é o seu HP, e ele envia isso para o servidor. No momento que ele envia isso para o servidor, isso vai empacotado dentro de um pacote de rede, e o servidor também faz essa comparação. Então, em alguns jogos, você tem essa verificação, tanto na sua máquina física, através do jogo e do seu Antsheet, e você também pode ter, através do servidor do game, fazendo essa varredura de pacotes. Mas, normalmente, poucas informações são enviadas para o servidor, já que isso pode deixar o jogo lento, o seu ping alto, e dificultar a jogabilidade com todos os outros jogadores. Porque imagina que todos esses jogadores também estão mandando essas informações para o server do game. Isso, geralmente, é feito quando a gente, por exemplo, compra alguma arma dentro do CSGO, e essa arma aparece para todos os jogadores do seu time. Essa informação tem que ser enviada para o servidor, ela não pode ficar na máquina local. Assim também como o valor da sua vida, já que quando um jogador do time inimigo morre, ele pode visualizar o quanto de life, o quanto de HP que você está, e também, através do log do CSGO, você consegue ver o quanto de HP que o fulano está naquele momento. Ou o quanto que você tirou de HP quando ele morreu. Então, basicamente, esse tipo de cheat é um pouco mais complexo. Porque, além de ter que fazer a alteração do valor dentro da memória RAM, você tem que conseguir enganar o servidor do game mandando pacotes falsos ou alterando lá dentro do server, o que é mais complicado ainda. Então, para jogos online, o trabalho dos coders é bem complicado, e criar cheater não é algo simples. Para a rede local, você viu que é tranquilo, é fácil. É claro que se aqui eu estudasse um pouco mais sobre o jogo e verificasse também mais opções dentro do cheat engine, eu conseguiria fazer alterações tranquilamente de qualquer tipo de dado. Então, se você está jogando alguma fase muito difícil no jogo e você quer burlar esse sistema, pode ser que uma alteração de memória RAM seja o ideal para que você consiga burlar e trapacear aquele jogo offline. Lembrando que trapaças online são totalmente antiéticas e contra a política do game, você pode ser banido, e é claro que isso não é legal, não é bacana. Eu acho muito interessante a parte do cheat para estudos. Então, use jogos offline, baixe ferramentas de verificação de memória RAM e aprenda a fazer essas manipulações. Lembrando que se você fizer isso online, você pode se dar muito mal mesmo. E é claro que eu não me responsabilizo por nenhum ensinamento aqui, já que ele foi feito somente para fins educativos. Não use cheater online, isso é muito errado, você está prejudicando o jogo de outras pessoas. Se você quer estudar sobre isso, estude de maneira offline. Lembrando que alguns países e algumas empresas podem te processar legalmente por usar cheater ou vendê-lo. Já aconteceu aqui no Brasil inúmeras vezes, de desenvolvedores de cheater serem processados pelas empresas responsáveis pelos jogos. E esses processos são de centenas de milhares de dólares. E provavelmente não vai ser legal esse processo entrar aí no seu correio, bater na sua porta com vários advogados de uma empresa multimilionária querendo te processar por algo extremamente errado que você fez. Não use cheater online, quer estudar, estuda offline e não prejudica o jogo de ninguém. Então basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer a sua visualização, deixe o seu like, compartilhe e comente, que eu sempre leio todos os comentários. Muito obrigado e até mais!